Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um negócio muito legal. Sabe quando você lava o carro, passa a mão nele e ele ainda está áspero? Caramba, por que o carro está áspero se eu acabei de lavar o carro? Isso pode ser contaminação de pintura. Eu recomendo que você retire isso do seu carro para ele ficar mais lisinho, mais bonito e revitalizado. Vou explicar tudo sobre isso para você hoje. Então fica nesse vídeo porque a descontaminação de pintura não é tão difícil assim. Qualquer um consegue fazer com poucas instruções. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em descontaminação de pintura. E está começando mais um vídeo que vai brilhar. Bom, a história aqui é a seguinte. Acabou de lavar o carro, ele ainda está molhado e você percebe que passando a mão a pintura está áspera. Da onde vem isso? Isso aí é uma sujeira que ficou no carro muito tempo. Às vezes o carro fica muito tempo sem lavar, pega sol, chuva, esquenta, esfria, esquenta, esfria, a sujeira gruda no verniz. E você precisa tirar essa sujeira daí para aplicar uma boa cera, para fazer um polimento, para ter um resultado visual bonito, sem nenhuma interferência no verniz do carro. Como é que você faz então essa descontaminação? Como é que você remove toda essa sujeira que está impregnada no verniz? Você vai usar isso aqui, uma barra limpadora do tipo clay bar. Clay bar é um nome em inglês. Clay quer dizer argila. Bar quer dizer aquele lugar onde nós vamos tomar uma. Não, nesse caso o bar quer dizer barra. Ele é uma barrinha que parece argila. Ele não é de argila. O que é a clay bar? Eu estou usando aqui a da Finisher. Que por sinal, se você quiser comprar essa clay bar, tem no nosso site galeradobrilho.com.br. Com o cupom de desconto YouTube, ela fica mais barata ainda. A clay bar faz o que? Ela tem abrasivos na sua composição e promotores de aderência. Quando você desliza ela sobre a pintura, ela vai agarrar essa contaminação para ela. Fica vendo a alinhação. Presta atenção comigo aqui, vou mostrar como é que usa. Ela está verdinha, clarinha, bonitinha. Aqui eu estou usando água. Eu vou explicar depois por quê. Você vai lubrificar a pintura assim com água e vai deslizar a clay bar em movimentos retos. Movimentos que a gente chama de orientados. Em movimentos retos. Não precisa colocar muita força. Não faça muita força. Cuidado para não deixar a clay bar cair no chão. Se ela cair no chão, já era. Tem que jogar esse pedacinho fora. Eu vou explicar como faz. Eu vou falar sobre a durabilidade da clay bar. Colocar rendimento, tudo isso. Para você perder o medo de descontaminar a pintura do seu carro. É algo que você consegue sentir de verdade. Você pode fazer no sentido vertical, horizontal. Desde que você faça isso reto. E agora olha só aquela barrinha que era verdinha, clarinha. Como é que ela ficou. Está mais escura. Sabe essa sujeira aqui? Essa sujeira estava no seu carro. E agora não está mais. Agora a pintura fica lisinha. Esse carro aqui vai receber um polimento. Nós vamos tratar muito bem essa pintura. Revitalizar a pintura dele. Ele vai ficar brilhando. Antes do polimento é obrigatório. Obrigatório você usar a clay bar. Bom, vamos lá. Continuando então. Fez a descontaminação. A clay bar ficou escurinha. Agora você vai dobrar com a sujeira para dentro. Dobrou com a sujeira para dentro. E assim você espalha ela de novo. Para você poder usar de novo essa parte. É muito importante essa clay bar. Antes de você usar, você fazer um negócio que a gente chama de ativar a clay bar. Que é isso aqui. Vai mexendo ela até ela ficar bem homogênea. É importante para misturar os abrasivos. E para que ela funcione conforme ela foi programada para funcionar. Vamos fazer uma outra parte aqui. Vamos fazer um paralama. Enquanto isso eu vou explicando para vocês. Aquela embalagem que eu mostrei. Vem 300 gramas. Você não precisa pegar tudo de uma vez não. Você vai pegar uma quantidade aí de uns 30 gramas mais ou menos. Divide aquela parte em 10. Pega uns 30 gramas. E vai usando. Essa parte de 30 gramas mais ou menos. Vai render aí umas 3 descontaminações. Ou até mais. Dependendo do nível de contaminação do carro. Então ela rende super bem. Só que para ela render bem. Você não pode usar shampoo junto com a água. Não pode usar nenhum tipo de produto químico. Junto com a Kleibar. A não ser o lubrificante da própria marca da Kleibar. Só que eu não uso lubrificante. Antes do polimento não precisa do lubrificante. Na minha opinião vai com água mesmo. Sai mais em conta. E dá certo do mesmo jeito. Vai no polimento. Ou melhor. Vai na água. Que é sucesso. Essa peça não estava tão contaminada. Estava um pouquinho menos. Quais são as partes do carro que mais contaminam? Aqui ó. Capô. Teto. E essa parte aqui ó. Porque pega a sujeira que vem do chão. Vamos mostrar para vocês como é que está o teto. Enquanto isso vamos falando um pouquinho mais sobre a Kleibar. Se você não vai polir o carro. É legal você usar o lubrificante. Aí você faz a descontaminação. E aplica a cera. Uma cera em pasta de boa qualidade. Com a descontaminação. A cera vai ter até melhor durabilidade. Isso é bem legal. Porque uma cera que você aplica e dura pouco. Pode ser porque você não preparou bem a superfície. Não é mesmo? Inclusive eu vou até aplicar uma proteção nesse carro. Para mostrar uma proteção muito legal de aplicar. Que vai trazer um ótimo resultado. Após a descontaminação. Olha só aqui no teto ó. Você vê como tinha sujeira. Reforçando então. Sujou. Dobra com a sujeira para dentro. Eu vou descontaminar o resto do capô. E vou aplicar uma proteção bem legal aqui. Que vai te surpreender. Eu vou descontaminar o capô inteirinho. E vou aplicar a proteção na metade do capô. Você vai ver que legal que fica o efeito da água. É muito doido. É muito doido. E descontaminar. Para aplicar a proteção. É muito interessante. Vamos nessa. Vamos terminar aqui a descontaminação do capô. E vou aplicar uma proteção. E depois eu vou jogar uma água. Para você ver que legal. O comportamento da água com a pintura protegida. Ó. O capô estava bem contaminadinho. Sabe o que você faz para descobrir? Se você já descontaminou o suficiente. Faz assim ó. Pega uma parte limpinha da Claybar. E dá mais uma passada ó. Se ela sair limpinha de novo. É porque você já tinha descontaminado o suficiente. Então isso é legal né. Aqui já foi. Está zerado. Vamos secar. E vamos aplicar uma proteção. Vamos lá. Secando o capô da Spin. Lembrando o seguinte. Esse carro nós vamos fazer polimento nele. Então essa aplicação de proteção. É só para dar um exemplo para você. Tá. Aqui nós vamos fazer o polimento antes. E aí corrigir mais defeitos ainda. Aqui eu quero te dar um exemplo. De uma proteção super legal. Para aplicar no carro. Após a descontaminação de pintura. Olha só. O carro. Ele mostra uma pintura bem acinzentada né. Não está muito bonito. Não está brilhando muito. O farol dele nós vamos revitalizar também. Mas agora eu quero mostrar essa aplicação de proteção. Que é muito fácil de fazer. Muito legal o resultado. E valoriza bastante o carro. Vamos lá. Que proteção é essa que eu vou aplicar? É o Synergy Paint da Vonix. Um selante com sílica e carbono. Cara. É tecnologia demais nesse produto. E é muito fácil de aplicar no carro. Olha que legal. Você vai se surpreender com o resultado. Eu borrifei no pano de microfibra. Tá bom. Você está maluco. Olha isso. E vou depois dar um acabamento. Olha como ele já escureceu a pintura do carro. Olha que legal o efeito que ele deixou na pintura. Ele protege. Ele dá brilho. Ele dá hidrorrepelência. E ele promete até 12 meses de proteção. Claro que lavando o carro de maneira cuidadosa. Cuidando bem do carro. Não é mesmo? O Synergy Paint. Você encontra também na nossa loja Galera do Brilho. E usa o cupom de desconto YouTube. Para ficar o preço ainda melhor. Eu vou tirar a fita. E você vai ver que diferença gigantesca que vai ter de visual. O lado esquerdo ficou mais escuro. Ficou mais preto. Mais lisinho. O lado direito está um pouco mais acinzentado. Agora eu quero mostrar jogando água. Eu vou jogar uma água nesse capô. E você vai ver como é que a água se comporta diferente. Vem ver comigo. Olha que loucura galera. Aqui a água forma uma película. Gruda no carro. Aqui ele repele a água. Desse jeito o carro vai ficar limpo por mais tempo. Vai ficar mais bonito. Vai ser mais fácil de cuidar. Mais fácil de lavar. Sem falar que quando você tomar uma chuva você vai ficar até feliz. Olha que coisa mais linda. Eu quis falar da descontaminação. Porque a descontaminação é um processo importante para qualquer proteção de pintura que você vai aplicar. Eu quis também mostrar uma proteção legal como essa. Porque eu sei que às vezes a gente busca facilidade, rapidez. Olha como foi simples e rápido de aplicar essa proteção no carro. É um produto moderno que protege de verdade. Que traz um efeito visual simplesmente incrível. Claro que vamos fazer um polimento. Vai ficar ainda melhor. Mas isso aqui você pode fazer facilmente em casa. O kit da Claybar e o Synergy. Eu vou deixar no nosso site já para você facilitar a sua busca. E você conseguir comprar o seu. Com um desconto especial eu prometo. Olha que demais. É bonito de ver né? Esse visual. A água quando ela fica aqui. Ela facilita inclusive que a contaminação penetra no verniz. Daquele jeito o carro vai contaminar menos. Então com proteção o carro contamina menos. Eu te ensinei a descontaminar a pintura. E te ensinei também agora como evitar que ela contamine com tanta facilidade. Esse vídeo super dinâmico, super rápido. Eu agradeço demais a todos que assistiram. Não esquece de se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Você pode também se tornar membro do nosso canal. E ter alguns benefícios exclusivos para vocês. Eu agradeço de coração a todos. Vou ficando por aqui hoje. Um abraço especial e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí